De uma sala retangular, ABCD, com 7 metros de largura, um pedreiro reformou 35% da área do seu piso, conforme informa a figura. Então é essa área aqui. Está falando que essa área reformada representa 35% da área do piso. Sabendo-se que a área ocupada pelo piso reformado é de 19,6 metros quadrados, então a medida do lado AB dessa sala é... Então pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Qual é o entendimento da questão? Essa área aqui, ela corresponde a 35% da área total. Então pessoal, falou em porcentagem, falou em regra de 3. Então para a gente achar a área total, a gente vai fazer uma regra de 3, muito tranquila. 19,6 metros quadrados equivale... Deixa eu apagar aqui. Ficou feio. Então vamos lá. 19,6 metros quadrados equivale a 35%. E x metros quadrados equivale a 100%. Fazendo essa regra de 3, vamos encontrar a área total. Então, questãozinha com porcentagem. Em áreas que você sempre cura. Então vai ficar aqui, 35x igual a 19,6 vezes 100. Isso daí vai dar 1.960. Aí pessoal, x vai ser igual a 1.960 dividido por 35. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a técnica do quebra-quebra. Quem é 1.960? É 196 vezes 10. Cabeça de gelo. Tranquilão na nave. Quem é o 35? 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5. 196 dividido por 7. Isso aí vai dar 28. Agora, 10 dividido por 5. Faz a continha aí. Deixei a goiabada para vocês. 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. E não. Organizando a bagunça, 28 vezes 2 vai dar 56 metros quadrados. Então, 56 metros quadrados é a área total. É isso? E como é que a gente acha a área total? A área total é a base. A base eu não sei. Vou chamar aqui de B. É a base vezes a altura. A base vezes a altura dividido por 2. O inimigo agiu na tua prova. Base vezes a altura dividido por 2 é a área do triângulo. Aqui é a área do retângulo. Então, é a base vezes o quê? Altura. Então, muito tranquilo ali o cálculo. Vai ficar B vezes 7. Isso tem que ser igual a quanto? A 56. B de base vai ser igual a 56 dividido por 7. 56 dividido por 7. Coloca aí para mim. Quanto dá 56 dividido por 7? Vou marcar o 56 dividido por 7. Vai dar 8. Qual é o nosso gabarito? Letra E. De eu vou passar no MP São Paulo.